Música Acho que Porto Alegre tem quase 2 milhões de habitantes que se dividem em uns 500 quilômetros quadrados. São 700 mil carros e uma linha de trem. Hoje já não somos uma cidade, viramos uma metrópole. Mas na verdade essa história começou quando eu passei no vestibular, logo que me formei no ensino médio, até aí nenhuma novidade, só que meu curso era em Canoas e pra mim o problema era, vamos chegar lá? Bem, o trem vai pra Canoas. A outra parte do problema era como sair do trem e chegar à noite em casa. Foi aí que eu descobri que o ônibus T2 tinha um final da linha na estação de trem da Farrapos. Com licença, senhora, a senhora sabe se o T2 passa aqui? E ele já passou? Não sei. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Um passeio à frente, faça a voa. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. O T2 é uma das linhas de ônibus de Porto Alegre. Existem diversos T's. E tem esse nome sabe-se lá porquê. Toda noite eu não volto. Eu viajo pra casa. Haja criatividade pra não pegar no sono. Pô, você não para em meia hora na parada, sabia? Mas quando a Janaína entrou naquele ônibus E sentou do meu lado É que eu comecei a desenvolver a atividade Que iria me acompanhar por todos aqueles anos Fazer amizades Alô? Oi mãe, sou eu Não, é só para te avisar que eu já estou no ônibus Isso, acho que em meia hora eu estou em casa Tá? Beijo Tchau, tchau Sempre aviso a minha mãe quando eu pego ônibus Mãe, né? Sabe como é que é? Sim, vem Tu estuda em Canoas? E eu comecei há pouco tempo É Eu acho que eu já estive no trem, sabia? Mas eu nunca estive lá na faculdade Eu sou da Biologia Eu acho que eu estou no... Segundo semestre Acho Não, eu estou no terceiro semestre, na verdade Você já conseguiu trabalho, Natália? Ai, já, deixa eu te mostrar Um dia, a companhia tocou e pra minha surpresa... Nossa, eu não acredito! Essa foi a primeira vez que eu vi a Janaína fora do ônibus Quase sempre tem alguém na parada esperando o ônibus comigo Mas teve um dia Que eu vi um cara estranho do meu lado Os cinco minutos que eu fiquei naquela parada Foram dos mais longos da minha vida Que eu vi um cara estranho do meu lado E aí Que eu vi um cara estranho do meu lado Que eu vi um cara estranho do meu lado Que eu vi um cara estranho do meu lado Que eu vi um cara estranho do meu lado Que eu vi um cara estranho do meu lado Que eu vi um cara estranho do meu lado Que eu vi um cara estranho do meu lado Que eu vi um cara estranho do meu lado Que eu vi um cara estranho do meu lado Olá. É difícil nos dias de hoje ver meninas que gostem de ler. Eu prefiro olhar as figuras. Sabe o que é? Esse livro é um saco. Ele passou as primeiras cinquenta páginas do livro só sofrendo. Eu garanto que o resto vai ser uma desgraça atrás da outra. Ele podia muito bem ter morrido nas dez primeiras páginas. Que assim ia acabar com o sofrimento dele e com o sofrimento do leitor também. É algo que você pode me dizer sobre os sofrimentos do jovem Werther? É leitura obrigatória no meu curso. Qual? Qual o quê? Curso. Ah, letras. Nossa, bacana. Eu sou professor de matemática. Ah, é? É. Há na terra, há no mar, há no ar. Prazer. Muito prazer. Lílian. Você tem cara de Lílian, sabia? Ah, é? E qual é a cara de quem é Lílian? Ué, a sua? Eu sabia que eu jurava que você era vocalista de uma banda de metal? Não. Vamos lá. Gosta de Goethe, é professor de matemática e tem uma banda de metal. O Anuar é o tipo de pessoa que nos faz pensar que a vida é uma contradição. A gente bem podia marcar de se encontrar fora daqui, né? Ai, certo que sim. Só que agora não dá, né, guri? Eu tenho prova final. Mas bem que eu voto da gente sair pra comer. Ai, Zé, eu não nem falo. Eu não almocei, eu tô azul de fome. Começou, né? A dupla de famintas, um lançamento em como atiçar o estômago alheio. Ou seja, o meu, né? Uma empadinha de frango com azeitona. Ai... E queijão. Eu já prefiro um espetinho de coração. Ai, e uma lasanha de carne. Ai, daquelas congeladas, mas já serve, né? Ai, pelo amor de Deus, gente, eu tô azul de fome, dá pra parar. Ai, pelo amor de Deus, gente, eu tô azul de fome. Oi, eu posso ajudar vocês? É nada não, desculpa. É não, na verdade, pode sim. Será que a gente podia dar uma mordida no teu X? É só pra enganar a fome até chegar em casa. Sério? O que foi? Meu amigo, se eu fosse tudo dividido? Oh, claro que não. Nossa... Muito bom. Obrigada, viu? Obrigada. Estou muito de fome. Eu apresentei o Anuar pra Janaína e viramos amigos do ônibus. Mas o grupo só ficou completo quando conhecemos o Fábio. Opa, quer um pedacinho aí, cara? Não, não. Eu tô... Eu tô... No começo o Fábio parecia tímido, mas depois se mostrou ser o mais expansivo do grupo. Ele disse que trabalhava com a mãe dele em um X, sem dúvida um dos melhores da cidade. Bem que a gente podia fazer um amigo secreto aqui dentro, né? No ônibus? Por que não? A gente passa tão tempo aqui dentro que é como se fosse na segunda casa hoje. Por mim não era isso. É, desagradável. Pai, sério, desse jeito a gente nunca vai conseguir fazer nada, né? Esses guris tão sempre dando pra trás. Subindo e passando, por gentileza. É isso aí. Beleza? O resto? Que resto? Tu não te ligou que isso aqui é um assalto. Perdez, é mané. Passa tudo, velho. Passa. Passa tudo, velho. Passa a merda tudo aqui, velho. Libera essa roleta. Libera essa roleta, velho. E aí, princesa? Vem. Que tempo pra passar? Vamos rapidinho que eu não tenho o tempo todo, cara. Ah, que telefonizinho. Que potinho, hein? E tu? E dá? É lógico, é lógico, é lógico. 15 anos da vó e tal, né? Vamos lá, não tenho tempo. O que é isso? Porra, fica pra ti isso daí, meu? Eu tô te roubando já, cara. Dá lógico, cara. Não tenho tempo, porra. E aí, motora? Ai, pique, agora é a minha hora. É seu filho de Deus. Quase. Imagina se ele... Ele pediu pra ficar com medo de novo, Jair. Disse que é casado, mas não se importa. Tá aí. Ô, gurias. É namorado, tá aí. Gurias! Ele é casado, eu tenho namorado. O que foi? Vocês não viram? Vira o quê? O quê? O cara acabou de assaltar o cobrador ali e todo mundo que tava ali na frente. Salto? Eu não acredito que vocês abrem. Isso é legal. Isso é legal. Isso é legal. É que é assalto. Seria legal terminar essa história falando que nos encontramos fora do ônibus e continuamos amigos por muito tempo. Para, para, para. Isso é óbvio. Vamos, cara, velho. Aqui, ó. Ah. Mas as nossas vidas eram tão diferentes que isso nunca aconteceu. O que nos unia era aquele ônibus. Aquele caminho comum. O Fábio, depois de um tempo, comprou um carro e não precisou mais pegar ônibus com a gente. O Anuar foi dar aula em um colégio e outra zona da cidade e não precisou mais pegar ônibus. Mas já não, pelo que eu sei, continuou pegando o T2. Pelo menos até conclui as cadeiras que restam da faculdade. Pode ser até que ela já tenha um novo pessoal do T2. Eu me formei e não precisei mais ir a Canoas. Hoje eu ainda pego o T2, mas não vou até o final da linha. Porque o meu trabalho me faz do ser antes. Imaginem até onde essa história pode chegar. Já faz um tempo que eu tento encontrar. Encontrará só no Senhor, pra estar de pé, mas bem longe da razão. São borboletas que voam e mostram todas as cores. Minhas pedras já não podem mais correr o seu caminho. Meus olhos já não podem mais correr o seu caminho. Meus olhos já não podem ver a sua alma. Minhas pernas já não podem mais Comer o seu caminho Que é tão lindo Meus olhos já não podem ver Meus olhos já não podem ver